Música Música Sabe a lagoa que dá, sabe o trabalho que dá, trabalhar o bom é prazer, parabéns ao sobreviver. Reserva a boa questão, observa a falta de chão, vou rezar pra ir e aprender, essa ira estrutura quer morrer. Música Adeus Jú, Adeus Jú, Adeus Jú, Adeus Jú, Adeus Jú. Música 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 Música